A chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui à cidade de Pedreiras está prevista para hoje às 17 horas e vai ser um evento que vai reunir católicos de toda a região. E eu vou conversar com o paroco do Santuário de São Benedito, Padre José Geraldo, para a gente falar sobre a realização desse evento. Padre, como vai ser esse evento de hoje? É um evento que marca os 156 anos de história de fé em Pedreiras. Os 142 anos de festejo, os 80 anos da paróquia que nós estamos celebrando oficialmente. O que é celebrar os 80 anos da paróquia? Que foi desmembrada de São Luís. Então, os 80 anos, 7 anos do Santuário de São Benedito. E o marco foi nós mandarmos confeccionar em São Paulo uma bela imagem, belíssima imagem de Nossa Senhora de Fátima para que marcasse esse momento como o símbolo e sinal da Mãe de Jesus, lembrássemos, aqui no Santuário de São Benedito. Então, esta imagem foi confeccionada em São Paulo, chegando às 17 horas. Nós vamos sobrevoar Pedreiras e Trisidela do Vale. Depois, nós iremos até a Santinha e descer na grande carreata, porque nós temos que manter a distância, usar o álcool em gel e usarmos máscaras. Então, a nossa maior alegria, eu quero partilhar com toda a comunidade de fé, que esta imagem que nós mandamos confeccionar em São Paulo, é uma belíssima imagem e que também, dentro de si, traz os elementos que nós festejamos. nós temos 156 anos de fé em Pedreiras, 142 anos de festejo, 142 anos de festejo, 80 anos de paróquia, 7 anos de santuário, e a nossa maior riqueza é poder hoje dizer para Pedreiras que a gente crie um renovo, que a gente possa reentusiasmar pela vida, e que a gente possa celebrar junto e dizer que a gente se tem e se quer bem.